Esse homem, ele teria cometido esse roubo em Palmeiras de Goiás, mas estava se deslocando para Trindade. Ao chegar lá, ele tentou então fugir, mas para contar mais detalhes, o Tenente João Carlos está aqui ao meu lado da CPR. Tenente, criminoso audacioso também se embrenhou na mata ali para tentar fugir. Acabou também atirando contra os senhores. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Esse indivíduo, ele praticou um roubo de uma caminhoneta na cidade de Palmeiras de Goiás e no deslocamento dele, ao passar dentro da cidade de Trindade, as equipes do Vigé Segundo Batalhão identificaram a caminhonete, iniciou-se um acompanhamento, a CPE chegou junto no momento que ele perdeu o controle e caiu dentro de um córrego que passa dentro da cidade. Esse córrego tem uma mata junto com ele. Esse indivíduo, ao desembarcar da caminhonete, já atirou contra as viaturas do Vigé Segundo Batalhão e se embrenhando na mata. No momento que nós da CPE desembarcamos, iniciamos uma progressão dentro da mata onde ouviu-se gritos numa residência próxima, onde esse indivíduo estava tentando se homiciar nessa residência. Por estar prosto do local, as equipes da CPE tentou realizar a prisão dele. Ao dar voz de prisão, não aceitou, reagiu, atirou contra as equipes novamente, sendo necessário revir a injusta agressão, socorrido com vida, mas infelizmente morreu no hospital depois do socorro médico. Tenente, cidadão aí, bandido, vagabundo, com um monte de passagem já pela polícia, ou seja, estava dando trabalho faz tempo. É ladrão quanto mais desse tipo de veículo. Só que deu azar de passar por dentro de Trindade e ter as equipes do Vigé Segundo Batalhão e da CPE lá de prontidão. Aí fica o recado dado, viu Silvia? O criminoso escolhe, como eu digo sempre, ir preso ou ir para o caixão.